Olá, muito bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. Que alegria poder estar mais uma vez com você. Continuando o nosso estudo do Velho Testamento, examinaremos mais uma vez o livro de Deuteronômio. Como já dissemos, esse livro é uma repetição da lei de Deus dada ao seu povo por um homem de Deus, Moisés, no Monte Sinai. O nome Deuteronômio significa reafirmação ou repetição da lei. Como já vimos, o livro de Deuteronômio é mais do que uma repetição. É uma repetição com aplicação. Ele é uma declaração da lei para a segunda geração do povo de Deus. Lembra que a primeira geração morreu no deserto. Agora a segunda geração deveria ouvir essa palavra antes de entrar na terra de Canaã. A exortação do livro de Deuteronômio é para que a segunda geração do povo de Deus ensine essa palavra à terceira geração, que é seus filhos. Antes de recomeçar o estudo de Deuteronômio, deixe-me recordar as verdades encontradas alegoricamente que encontramos nos cinco primeiros livros da Bíblia. No livro de Gênesis vemos a origem da nossa salvação, a grande fonte da nossa salvação, que é o próprio Deus. Nesse livro encontramos a fonte da nossa salvação no caráter de Deus e a fonte dos nossos pecados no caráter do homem. Isso mesmo, em nós, em nós mesmos. No livro de Êxodo está representada a nossa salvação através da libertação dos filhos de Israel da terra do Egito. Essa é a figura da nossa libertação do pecado. Eles deveriam ter saído do Egito atravessando o deserto, o que levaria apenas onze dias até chegar na terra prometida em Canaã, a terra que Deus tinha preparado para eles, a terra que é chamada de terra prometida. A impressionante mensagem do livro de Números é que o povo não fez isso. Eles andaram em círculos durante quarenta anos. Uma geração inteira morreu no deserto andando em círculos da falta de fé. Essa é a alegoria da salvação de muita gente. Depois de terem sido libertas do pecado, muitas pessoas, ao invés de entrarem na terra prometida da vida e das bênçãos cristãs, andam em círculos por falta de fé. O livro de Números apresenta essa alegoria da salvação com a qual muitos cristãos se identificam. O livro de Levítico nos mostrou que fomos libertos com um propósito. Fomos salvos para um propósito e esse propósito é conhecer e adorar a Deus. O livro de Levítico revela a nós que foram libertos do Egito ou salvos do pecado, como conhecer e adorar a Deus que nos salvou. Como dissemos na primeira parte do estudo de Deuteronômio, esse livro, na verdade, é um livro de sermões. O texto de abertura do livro, parafraseado na Bíblia, na linguagem de hoje, tem as características de um sermão. Prefiro pensar que esse livro é uma coletânea de sermões feitos por Moisés ao povo de Deus. Eles estavam acampados a leste do rio Jordão, prontos para invadir a terra de Canaã. O livro de Deuteronômio é um livro de grandes exortações e sermões que desafiaram o povo quando ele estava pronto para invadir Canaã e cumprir o propósito da salvação. Mais uma vez, podemos aplicar em nossa vida a alegoria da salvação do livro de Deuteronômio. Se formos libertos do Egito espiritual, estamos cansados de andar em círculos de falta de fé e desilusão e não estamos reivindicando pela fé tudo o que Deus tem para nós, se finalmente chegamos ao ponto de querer tomar posse de tudo o que possuímos espiritualmente e das bênçãos espirituais que Deus tem para todo aquele que crê, então o livro de Deuteronômio e todas as suas exortações têm uma aplicação para a nossa vida. As últimas palavras de Moisés ao povo de Deus estão registradas nesse livro. Estão ali as últimas palavras daquele que liderou o povo por tanto tempo e com tanto amor e que intercedeu diante de Deus por esse povo tantas vezes pedindo perdão e salvação para eles. Nesses sermões tão importantes em Moisés, encontramos uma aplicação para nós que queremos entrar na nossa terra prometida da vida cristã, hoje, hoje mesmo, hoje em dia. É com esse conceito sobre o livro de Deuteronômio que eu gostaria de estudar com vocês alguns dos sermões de Moisés. Moisés foi um grande pregador. Honestamente, eu acho que os melhores sermões que poderiam existir já foram pregados e estão nas Escrituras. Os pregadores de hoje fariam um bom negócio se pregassem esses sermões. Alguns desses grandes sermões estão no livro de Deuteronômio e um dos maiores homens de Deus que existiu os pregou. A primeira coisa que estudaremos no livro de Deuteronômio serão os capítulos de abertura do livro. Eles são um resumo da história dos hebreus dado por Moisés com a inspiração do Espírito Santo. A história dos hebreus é um assunto e tanto. Quando terminarmos o livro de Deuteronômio, o último dos cinco livros, iniciaremos o estudo dos livros históricos do Velho Testamento, livros da história dos hebreus. Essa é uma matéria muito extensa e uma das mais difíceis que estudamos nos seminários ou nas escolas bíblicas. No livro de Atos, capítulo 7, Estevão também faz no seu sermão um breve e conciso resumo da história dos hebreus muito importante. Nos primeiros capítulos do livro de Deuteronômio, Moisés resume a história dos hebreus até os seus dias, mostrando os pontos mais importantes. Há uma forte exortação em todo o livro de Deuteronômio para a obediência às leis de Deus. Você verá, nesse resumo, que quando eles obedeciam às leis de Deus, Deus os abençoava. Quando eles não obedeciam às leis de Deus, ficavam debaixo da maldição de Deus. Essa exortação à obediência é encontrada em todo o livro de Deuteronômio. Uma das palavras-chaves do livro é obediência, outra é amor. Você poderia achar que amor não seria um tema discutido nessa parte do Velho Testamento, mas é. A palavra ame é usada muitas vezes nesse livro, principalmente nas exortações de Moisés para amar a Deus de todo o coração. Amor é um tema muito importante desse livro. Outro sermão muito importante de Moisés foi feito depois que ele deu o resumo da história dos hebreus e também está logo no início do livro, no capítulo 4. Esse sermão exorta o povo a obedecer a palavra de Deus e nunca esquecer as coisas que Deus fez por eles. As aplicações mais importantes desse resumo da história dos hebreus, contudo, está nos três primeiros capítulos e são Lembrem-se como Deus trabalhou nas suas vidas. Lembrem-se dos milagres que ele operou. A exortação do capítulo 4, nesse lindo sermão, é que esses milagres de Deus tenham um efeito profundo e eterno nas suas vidas e que vocês falem para seus filhos sobre esses milagres. A seguir, há uma exortação para que eles tomem muito cuidado para não quebrar o contrato com Deus. Nós poderíamos usar a palavra aliança. Uma aliança é um contrato entre Deus e o seu povo. Os termos desse contrato são bem explícitos. Se o povo não cumprisse os termos do contrato, deixaria de haver contrato. Deus não teria que abençoá-los se eles não fossem obedientes. Isso, portanto, é uma importante advertência. Nunca quebre o seu contrato com Deus. Poderíamos dizer isso da seguinte maneira. Esse é o seu pensamento maravilhoso do dia. Jeová é Deus tanto no céu como na terra e não há Deus senão Ele. Você deve obedecer as suas leis. Eu gosto desse. Esse é o seu pensamento maravilhoso do dia. Nos dá a impressão que esses sermões no plural foram pronunciados em dias consecutivos. Talvez esse tenha sido o sermão daquele dia em particular. O capítulo 5 de Deuteronômio também é muito importante. Ele é uma repetição dos 10 mandamentos. O livro é isso mesmo. Uma repetição. Uma reafirmação da lei. Faça uma comparação com os 10 mandamentos em Êxodo 20 e os 10 mandamentos em Deuteronômio 5. Você observará algumas aplicações em Deuteronômio. Para que eles tenham o coração voltado para mim e que desejem obedecer aos meus mandamentos. Então tudo irá bem com eles e com seus filhos e todas as gerações. Essa é uma exortação muito importante que Moisés fez ao povo em Deuteronômio. Vocês devem obedecer todos os mandamentos do Senhor seu Deus. Seguir todas as suas instruções detalhadamente. Andar em seus caminhos e aí vocês terão vida longa e próspera. Essa é a grande mensagem do livro de Deuteronômio. Você deve andar em todo o caminho do Senhor e fazer tudo de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Essa é a chave para as bênçãos de Deus. A obediência. O capítulo 6 é considerado pelos judeus como uma confissão básica de fé. É o sermão mais importante de Moisés. Bom, em Deuteronômio esse sermão é chamado de Shema pelos rabinos hebreus. Shema em hebraico quer dizer ouvir. E é assim que eles denominam esse importante sermão de Moisés. Essa importante exortação inicia-se com as palavras Ouve, ó Israel. Ele é considerado pelos rabinos como o sermão mais importante que Moisés escreveu. Observamos que o propósito de Moisés era exortar a segunda geração do povo de Deus e passar para a terceira e para seus filhos os valores. Os valores, a palavra de Deus. Isto está bem explícito. Vimos isso em detalhes em nosso estudo anterior. Descobrimos nesse sermão de Moisés a base para a educação cristã dos nossos filhos. Ele constitui-se em um método de educação baseado na revelação, na palavra de Deus. Vimos isso no estudo anterior também. Esse método está baseado no fato de que a responsabilidade pela educação dos filhos foi dada por Deus aos pais e também está baseado no fato de que, para ensiná-los, os pais devem ter um relacionamento com seus filhos. O que os filhos mais precisam é de um exemplo. Você precisa dar exemplo. O propósito desse método educacional é produzir adultos que vão amar a Deus e obedecer a Deus para sempre. Você jamais produzirá adultos desse tipo em sua casa se você não for para seus filhos um exemplo daquilo que você ensina. O exemplo, não esqueça, é uma grande mensagem. Isso é um ponto muito importante do método de educação. Ainda há outra revelação nesse texto. Refere-se ao sermão do capítulo 8, versículos 1 a 14, sobre a palavra de Deus e sobre como nós aprendemos. Tereis muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Essa frase será repetida várias vezes nesse livro. Observe a exortação feita em relação à palavra de Deus. Lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava acontecendo no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te afligiu e te deixou ter fome, depois se sustentou com o maná, que não conhecias e que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. O texto continua dizendo outras coisas. Guarda-te de não te esqueceres do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estares farto, te teres edificado boas casas e habitado nelas, depois de se multiplicarem as tuas vacas e as tuas ovelhas, e aumentar a prata e o ouro e tudo quanto tens, se ensoberbeça o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Sabe o sermão do capítulo 8 de Deuteronômio, dos versículos 1 ao 14, diz, em primeiro lugar, qual é o propósito da palavra de Deus? Deus nos deu e nos dá a sua palavra porque Ele quer que saibamos como viver. Deus não é um tipo sádico que fica sentado em seu trono criando regras para fazerem felizes. Toda palavra e toda a lei de Deus nasceram do seu amor pelo homem e do seu interesse em nos ver bem. É isso que estava no coração de Deus quando Ele nos deu a palavra. Deus sabe o que é a vida. Ele a criou e sabe como podemos vivê-la plenamente. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, tenham muita vida. Como você consegue essa vida abundante? Ora, se você não quer mais ser enganado nem perder mais nenhuma bênção, as Escrituras dizem que você deve se aproximar da palavra de Deus e obedecer cada palavra que Ele ordenou. Então você conhecerá a verdadeira vida. Isso significa que a palavra de Deus tem a ver com vida. Se você quiser entender a palavra de Deus, poderá estudá-la de várias maneiras. A primeira maneira de estudar a palavra de Deus é fazer o que você está fazendo agora. Você também pode ir para uma escola bíblica ou para um seminário e, inclusive, se formar nessa área, você estudará a palavra de Deus. Mas, de acordo com a revelação de Deuteronômio, capítulo 8, essa não é a única maneira de se estudar a palavra de Deus. Na verdade, essa não é a maneira mais adequada. Se a palavra de Deus tem a ver com vida, então outra maneira de estudá-la é estudando a vida. Creio que a palavra de Deus nos dá a compreensão da vida e que a vida nos dá a compreensão da palavra de Deus. Portanto, quanto mais você conhecer a palavra de Deus, mais conhecerá a vida. E quanto mais você conhecer a vida, mais conhecerá a palavra de Deus. Isso quer dizer que se você realmente quiser ter tudo e não perder nada e realmente aproveitar a sua vida, as escrituras ensinam que você precisa chegar à palavra de Deus e obedecer os princípios de Deus. E você terá tudo de melhor de Deus para a sua vida. Aí você realmente estará vivendo. Outra observação muito importante que devemos fazer é em relação à exortação dada para tomarmos cuidado com o conforto. O apóstolo Paulo afirmou em suas cartas, Sei passar necessidade e também sei ter abundância. Isso é um grande desafio. Você sabe passar por necessidades? Você sabe passar por aquelas tempestades da vida? Por aqueles momentos difíceis? Ei, você sabe como viver quando está passando necessidades? Paulo diz que sabia o segredo de viver contente, independentemente das circunstâncias. Mesmo acorrentado em uma masmorra em Roma, ele dizia que sabia passar por aquilo pela necessidade. Mas ele também podia dizer, sei ter abundância. Às vezes acho que passar pela abundância é um desafio maior do que passar pela necessidade. É verdade. Uma vez o líder evangélico Charles Coulson foi falar para 100 casais que trabalham com ele no ministério em prisões. Durante um retiro anual, ele falou, Orem por mim porque estou começando a ter abundância no mundo espiritual. Estamos atingindo o ponto de abundância em nosso ministério. Somos elogiados e as pessoas estão começando a responder a visão que Deus nos deu. Agora elas me aplaudem de pé. E ele continuou, sabe, da última vez eu não soube ter abundância e agora eu estou assustado. Temo não saber passar pela abundância. Orem por mim, para que Deus me conserve humilde e para que eu saiba passar pela abundância. Charles Coulson foi sincero. Você nunca achou que ter abundância poderia ser um problema, não é? Bom, esse tema faz parte da exortação sobre a palavra de Deus. Moisés disse ao povo, Como vocês aprenderam a palavra de Deus? Foi durante as dificuldades da aprovação, quando vocês estavam comendo o banquete de consequências resultantes da desobediência à palavra de Deus. Foi assim que vocês viram que a palavra de Deus é a chave para a vida. Agora, Moisés continuou, Quando as dificuldades acabarem, nunca se esqueçam do que vocês aprenderam quando estavam passando pela aprovação. Quando vocês estiverem em abundância, não se esqueçam que é tempo de vigiar. Aquele, pois, que pensa em estar em pé, cuide para que não caia. Kenneth Scott Latteret, historiador da igreja, fez uma observação interessante. Se a igreja de Jesus Cristo fizer sua obra e evangelizar o mundo de hoje, nesses tempos de prosperidade em que vivemos, será a primeira vez na história que isso acontecerá. O povo de Deus não faz sua obra quando está próspero ou vivendo bem. A tendência é que eles se tornem apáticos e apóstatas quando estão prósperos. Parece que o povo de Deus só faz a obra quando passa por dificuldades. A igreja nasceu no meio da hostilidade do Império Romano. Nos três primeiros séculos da igreja, houve três grandes ondas de perseguição. Mas a igreja nunca foi tão fértil, nem tão forte e nem tão viva como naquele tempo de perseguição. Acho que precisamos nos lembrar disso e também do desafio que Moisés e Paulo lançaram de sabermos passar tanto pela abundância, como pela necessidade. E quando você estiver passando pela abundância, não se esqueça de Deus. Observe quantas vezes os profetas e apóstolos disseram, Lembre-se, lembre-se, nunca se esqueça de Deus quando tiver abundância. No livro de Deuteronômio, encontramos um sermão melhor que o outro. Depois desse sermão que acabamos de ver, segue-se outro sermão sobre a graça de Deus. Moisés disse ao povo, Quando o Senhor fizer vocês entrarem na terra prometida e vocês tiverem conquistado o inimigo, quando o Senhor fizer isso por vocês, não digam para vocês mesmos que o Senhor fez isso porque vocês são bons. Não, Moisés continuou, Não é porque vocês são bons, mas é por causa da impiedade das outras nações que ele está fazendo isso. Não é porque vocês são um povo bom e justo. Vou dizer mais uma vez, ele está fazendo isso por causa da impiedade dos outros povos e por causa da promessa que fez aos seus antes de Abraão, Isaac e Jacó. Vou dizer outra vez, e essa era a quarta vez, acho que ele queria ter certeza que o povo tinha entendido. Jeová, seu Deus, não está dando essa terra boa porque vocês são bons, porque na verdade vocês não são bons. Vocês são um povo ímpio e teimoso. Vocês não o acham sutil? É, sutil a maneira. Como ele coloca isso? Nas Escrituras há um conceito muito bonito, o da graça de Deus. Graça de Deus significa um favor ou bênção de Deus, mesmo que se apresente na força e no poder de Deus. Não importa de que forma a graça de Deus é apresentada, é o favor e a bênção de Deus que vêm sobre nós. Não porque somos bons ou por causa do nosso mérito, ou por causa do que conquistamos. Jamais podemos nos esquecer disso. Quando pensamos que já aprendemos tudo, percebemos que ainda falta aprender mais. Portanto, graça é um favor imerecido de Deus. Nós não merecíamos esse favor. Mas Deus teve graça e tem graça. Uma vez, em um sábado à noite, perdi a paciência totalmente. Eu era pastor de uma igreja grande. Um dos meus filhos já deveria ter chegado e já eram duas da manhã. Eu tive que sair atrás dele para buscá-lo. Fiquei muito bravo e perdi totalmente a paciência. Você não acha que isso acontece com pastores, não é? Pois é. Mas aconteceu comigo às duas da manhã. Algumas horas mais tarde, às onze da manhã, eu estava em frente a uma grande congregação. Sentei no púlpito e falei para Deus. Sinto muito por tudo isso que aconteceu, Senhor. Mas hoje o Senhor não vai poder operar através da minha vida. Hoje o Senhor não vai poder fazer nada comigo. Eu estraguei tudo e por isso o Senhor não vai operar. Bom, o texto bíblico daquela manhã foi especialmente importante para mim. Era o texto em que Jesus ensinou a parábola do fariseu e do publicano. Eu nunca tinha percebido que ele tinha ensinado a parábola para aqueles que se achavam justos. Nunca tinha observado isso antes. Enquanto eu li aquele texto de maneira responsiva com a igreja, foi como o Senhor estivesse me falando. Você confia em sua própria justiça. Por isso acha que na semana passada e na anterior eu podia operar, porque você tinha passado bem aqueles dias. Agora que você teve um dia ruim, perdeu a paciência e tal, acha que eu não posso trabalhar, não é? É, pastor, você não entende nada da minha graça. Era isso que Deus estava falando para mim. Então eu continuei e preguei do mesmo jeito. Eu quase não podia acreditar. A unção do Espírito Santo foi derramada poderosamente naquele dia. Talvez você ainda não tenha aprendido isso. Esse trecho diz, não é porque você é bom, mas porque Deus é bom. Ele ama e abençoa você. Ele é um Deus que possui graça. É isso que significa a palavra graça. E é essa a incrível exortação do capítulo 9 de Deuteronômio. Agora que você compreendeu esse conceito de graça, procure observá-lo em toda a Escritura, porque a sua salvação é explicada no Novo Testamento baseada nesse conceito. É, no conceito da graça. E é muito importante você pensar seriamente sobre isso. A graça de Deus tem tido espaço para atuar na sua vida constantemente? Bom, chegamos ao final do nosso programa. O tempo hoje já se foi. Programa-se para estar conosco na próxima oportunidade, quando vamos continuar a estudar os melhores sermões do melhor homem de Deus. E, sem dúvida, Deus tem algo especial. Para você, através da sua imensa graça. Até o próximo programa.